Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como conseguir o Helm PLD Alpha Vale a pena vocês pegarem ele porque ele é bem forte Vai segurar bastante, vai ajudar vocês Então pra conseguir, a partir dessa localização que eu mostrei a vocês no mapa A gente vai aqui sempre em frente Sempre em frente Sobe aqui essas montanhazinhas Eu já vou puxar aqui o mapa, vocês viram onde é que eu tô Tá nessa localização que eu tô mostrando aqui Continua em frente Olha, eu tenho aqui um set, uma armadurazinha, se vocês quiserem pegar Também de boa E agora vocês vão ver aquele urso que tá ali na frente Esse urso grandão Beleza, chama o mímico, chama quem quiser Ou vai na mão mesmo, sem nenhum sumon E depois que vocês derrotarem esse urso que tá aqui Vocês vão ganhar Aqui o Helmo que eu falei pra vocês Beleza? Então é isso aí pessoal, espero que esse vídeo aqui tenha sido útil Tamo junto, até o próximo Valeu! Tchau! 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 Tchau!